Música Fome de rima, mas quem tem fome vai pra boca Ou quem vai pra rimar, mas eu não fui pra boca Eu preferi ir pra rima que pra batalhar Porque com certeza eu vou rimando Mas com certeza isso é um absurdo Isso é um sexo sem métrica, sem lírica E sem conteúdo, sem nada, na minha frente Por isso que agora nunca desmereça Porque eu sei flow, na minha frente Você vai sair assim cabeça Mas com certeza faço parte pra que você apereça Porque eu sou uma lenda urbana Mas tu que é uma mula com cabeça É desse jeito que eu tenho minha habilidade Tenho minha integridade É desse jeito que agora eu te bato, meu mano Você nunca fez a metade Hoje eu sei flow, sai sem cabeça Com as cartas na mesa e com a minha verdade Eu matei o pela que eu zinruelo Hoje eu sei flow, dá essa impiedade É desse jeito, você não tá tranquilo na hora do ato Represento esse lado, a chamada O chamada eu tô no anonimato Vai entender que eu te bato Por isso que agora mano é o enredo Você falou do Murica, você é maroco Então conhece meu brinquedo Só que eu te bato Por isso que agora eu já tô a vão Escutar se é até racionais O Mike é o meu brinquedo e furar moletor Então você nunca entende Por isso que tu é só um menino Porque eu brinco Com a tua mente Eu sou o próprio brinquedo assassino É desse jeito que agora é o pior Só que esse cara aqui é o arrombado É desse jeito que você morre só E pra mim você pagou de emocionado Todas as vezes que eu vou rimando Agora em cima do palco O meu kit é do brechó Com furo eu tô acostumado Só que teu fraco é muito falso Por isso agora até sou um cabaço É claro que você é tipo isso Eu percebi que é um te bato As vezes eu já volto E me revolto Tu é um cabaço É claro que tu é um falso Eu vi tua rima da 25 limaço Por isso nós embaça 251 fez a maioria aqui na praça Então é desse jeito Que a rima não é boa O meu kit é falso Original como pessoa Não que você não é o magrão Você não é o original Porque quando você faz a sua improvisação Mas eu faço até o rap Por isso que isso é um fato Então vai lá pra Paraíba Por que eu tô achando que teu fraco é um te bato É, só que agora não mano Eu sou verdadeiro Esse cara é 404 por isso Sua rima é um erro Aê Menosão Vai pra casa do caralho Uma grão ou girinal E esse cara é pra guaralho Dá o olho pra matéria Lembrando só a gente se vai A gente se conviva até o final Por a hora de rima Por a hora de quem começou Faz o olho pra quem gostou Das rimas de Nilo Diferenciadamente o barulho Pra quem gostou Das rimas de Sem Flow Sem Flow 1 a 0 Nada tá perdido demorou? Só tá perdido se vocês não vierem Com a gente na vibe né não? Então vem geral com a mão lá em cima O que que há? A gente atacou Você vai deixar o que o que? E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não deixar Vem DJ Adler Eu acho que ele ficou só Eu não sei não Eu não ouvi a minha Acho que ele ficou só a mãe Mas não vai deixar Vem geral com a mão lá em cima Vamos passar aquela energia Bora Quem não vem com a mão lá em cima O que que vai acontecer? Vai correr Vem geral, vem geral Vem geral O melhor Emissivo O mundo O dia Foi iniciante O que vocês querem ver? São querendo É essa coisa de vontade Que vai te fazer gigante Aplazão Aplazão É o quê? São querendo Volta Volta Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem caralho Eu sigo na rua Se mascar Eu acelero bem mais Eu não fico pra trás Por isso mesmo Que eu fiz por onde É desse jeito Se você quer rima Não é juventude Mas trouxe uma fonte E se não tivesse uma fonte Eu nadava de braço aberto Sabe o tipo que é tacar rima Eu quero ver seu intelecto Eu quero ver O seu aspecto Por isso meu mano Que sei como um pau Falo de kit Eu tô pico e febem Porque vou ficar rico Sem mapa fiscal Porque se não faz bem Por isso agora você se exploda Nesse beat Falando meu kit Esse é meu estilo Então que se foda Já Eu tô Se não faz bem Por isso que eu já Pô te matar Você falou que Nada de pensada É um menino Você não vai atravessar Mas não atravessa teu menino Por isso que agora Eu faço improviso Com certeza eu Mato esse cara E eu mostro que eu tô liso Mas com certeza mano Eu vou te matando Aqui na batida Porque o meu bem Lançou um ano E você perdeu a corrida da vida Eu vou atravessar esse rio nilo Só se eu Não tiver uma força Mas eu sigo no sigilo Deus me abençoou Se cavar e seguir na encolha Ele atravessa bem Eu te piso de naique esgolha Você não me pisa Porque eu faço improvisado Você caiu e explodiu Porque eu tô pisando E não tô terminado Por isso que eu gosto Que você também não teve competência E não só teve consequência Você explodiu Pois eu faço a demência Pra minha demência Tá tudo bem que eu te explico na linha Sua mente ela é fraca Você não ataca Sua ideia ela é pequenininha Falou de campo Minada roubada Vê se sente esposa na minha Na hora do ato Sei que se dê quatro Mas foi explosão Foi de uma biribinha Que biribinha Por isso agora Você fez meu Poderia ter até uma biribinha Mesmo assim Que explodiu no meu Por isso que agora Mano Eu já vou te acertar Porque eu sou de Boboba Relógio Tem um momento certo Pra te matar Boba Relógio Eu sou diferente Você vai se furter Você é a Boba Relógio Eu taquei o relógio na bomba Porque é sem tempo pra perder Você tá entendendo a batida Agora você é suicida Na verdade eu sou granada Sem pino Porque eu que faço Você acorda pra vida Eu não sou suicida Por isso que Esse é meu vício Eu vim até da Paraíba Sou o retorno Do suicídio Mas Boba Relógio Por isso agora Eu vou te perguntar Tu acha que eu perco o tempo Eu conheço o pessoal do Anuil Terceiro 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 Direito deve ser pedido Votação Então vamos naquela Votação naquela vez Não tá o Dani Demorou? Aê família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de um tempo Vôo 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 Aqui, aqui, aqui De, de Diferentemente do outro lado Quais barulho pra quem gostou Das rimas de Nilo Vôo Vôo Só pra confirmar Barulho e mão lá em cima Pra quem gostou das rimas de sem voo Vôo Vôo Barulho e mão lá em cima Pra quem gostou das rimas de Nilo Vôo Vôo É isso mesmo Sem voo passando pra próxima fase Mas aí, família Muito barulho Muito barulho